Eu preciso ter um rádio VHF portátil a bordo? Você não precisa ter um rádio VHF portátil a bordo. Isso se você estiver caracterizado como uma embarcação de miúda ou de médio porte. Outras embarcações maiores, embarcações de grande porte, já tem uma outra normatização e tudo isso está na Normand 3 com todos os equipamentos e tipo de embarcação para cada equipamento de segurança e comunicação. Vale a pena conferir e a gente tem esse resumo no nosso site, no nautica.com.br. Bom, esse aqui é um rádio que a gente chama de rádio HT, é um rádio de mão, VHF marítimo, no caso com o microfone e o speaker separado, mas isso é um acessório, então você utiliza ele aqui. E a grande vantagem, eu não saio, saio nem de jet. Por quê? Porque hoje em dia a tecnologia, obviamente, desenvolveu muito, evoluiu muito nos últimos anos e nós temos rádios que têm uma potência de transmissão maior. Imagina que o seu rádio VHF fixo, ele transmite com uma potência de 5 watts em baixa e 25 em alta, com uma antena mais potente, obviamente, que está instalada na sua lancha. E esse aqui, com uma antena muito eficiente, mas menos potente, transmite com 1, 5 e alguns, como é o caso desse aqui, tem até indicado aqui com a letrinha Boost, com 6 watts. Então, isso faz com que você tenha uma comunicação eficiente, muitas vezes sem precisar estar ali no comando. Você pode estar fazendo uma operação na proa, na popa. Eu, por exemplo, ando com ele aqui no cinto, pronto para ser utilizado, mas uma das principais formas de utilização que eu tenho na minha embarcação e recomendo para vocês é como um rádio auxiliar, para quando você tem um apoio que se desloca para longe da sua embarcação, ou como uma forma de segurança, num caso de necessidade de abandono. Esses rádios, eles são submergíveis, ou seja, você pode jogar ele na água, ele vai flutuar e mesmo que você afunde, nade com ele na mão, ele vai funcionar perfeitamente. Então, é uma forma de comunicação auxiliar, alternativa, mas principalmente de segurança, no caso de uma emergência, se você precisar fazer um abandono, está com o seu colete, seja como for, você tem como chamar embarcações nas proximidades para socorrer você, seus amigos ou a sua família, no caso, o que a gente espera que não aconteça, mas que você pode estar preparado. Então, acho importante a obrigação em raríssimos casos, mas como recomendação, com rádio VHF portátil a bordo, é de primeira utilidade, eu recomendo que você tenha. E você, tem uma pergunta? Então, envie pelas nossas redes sociais e os nossos canais, que Náutica responde.